Olá, interrompemos a programação para voltar ao vivo a Bolsa de Valores de São Paulo. Vamos acompanhar a entrevista coletiva sobre o leilão da BR-163 em Mato Grosso do Sul. Bom dia a todos. Vamos dar início à coletiva. Eu peço, por gentileza, que vocês façam a pergunta ao microfone, chamando as meninas, falando o seu nome e o veículo para o qual trabalham. Ok? Obrigado. Vamos começar? Augusto, da Revista Empreiteiro. Eu queria fazer uma pergunta para o pessoal da CCR. Como é que foi feito esse cálculo da estrada? Sabendo... Queria que relatasse um pouco as condições da estrada, o problema recorrente indígena que acontece lá, que costuma fechar a estrada. Vocês também avaliaram essa questão. E contasse um pouco como é que chegou a esse valor, por favor. Bom, bom dia a todos. Esse estudo foi feito exatamente dentro dos mesmos padrões que a CCR usa para fazer qualquer outro estudo. Nós fizemos avaliações de tráfego, de demanda, fizemos várias contagens. Por sinal, essa rodovia, a gente tinha feito um estudo lá em 2010, 2011. Então, a gente tem, diferentemente até talvez da grande maioria das outras empresas que participaram do leilão, a gente tem um histórico desse tráfego na 163 de mais de três anos. Então, a gente conseguiu exatamente ver a evolução desse tráfego ao longo desse período. E, realmente, o Mato Grosso do Sul e aquela região como um todo, o Mato Grosso também na mesma linha, tem crescido diferentemente do resto do país. Só para ter uma ideia, o PIB do Mato Grosso do Sul cresce mais do dobro do PIB do Brasil. Então, é uma rodovia que tem um potencial de crescimento muito grande, diferente de algumas outras regiões do Brasil. E é isso que nos permitiu exatamente fazer uma proposta nesse patamar de desconto. Com relação à questão dos indígenas lá, isso não é um fator tão grave. É claro que vai ter que ser administrado, o governo está já tomando algumas providências, não achando que isso aí possa afetar de jeito nenhum a performance da rodovia. Leonardo Viana. Desculpa, é Leonardo Viana. Oi, Renê Pereira, do Estadão. Eu queria saber, só tirar uma dúvida, de quanto vai ser duplicado na rodovia? A exigência do edital obriga que você tenha que fazer 10% de duplicação, ou seja, em torno de 80 quilômetros, 80 e poucos quilômetros, já no primeiro ano, nos primeiros 18 meses de concessão. E toda a rodovia tem que ser duplicada até o final do quinto ano. Então, isso quer dizer que você vai ter, quase que a partir do segundo ano, mais quase 200 quilômetros de duplicação ao longo dos quatro anos, para completar os cinco anos total com a duplicação da rodovia. Leonardo, é Fábio Pupo do Valor. Queria saber, desse investimento calculado pelo governo nos primeiros cinco anos, que é 3,4 bilhões, quanto exatamente vocês estão calculando que é, de fato, o investimento nos cinco anos? E como que vai ser a forma de investimento? Onde vocês vão captar esse montante? Na verdade, Fábio Pupo, é exatamente fruto de todo esse trabalho que foi feito ao longo desses últimos quase dois anos, dessa abertura do governo, do Ministério, da NTT, em trocar essas informações com os privados, o setor de uma maneira geral. O valor do investimento hoje, que está sendo adotado nos estudos de viabilidade do governo, estão muito em linha com os orçamentos, vamos dizer, do setor. Então, hoje, o nosso orçamento é muito parecido com o orçamento do governo. Então, não tem já tanta diferença. Agora, com relação ao financiamento, Nós, é claro, estamos contando com os financiamentos do BNDES, igual foi divulgado, que o BNDES vai participar com o financiamento. E essa é a maior fonte de financiamento, realmente, desse projeto. E, claro, a parcela de equity da empresa. Quando começa a cobrança de viabilidade? A cobrança começa dentro daquele prazo de 18 meses. 18 meses, a partir do momento em que você completa aquela duplicação de 10% da extensão total da rodovia. Eu sou o Ulisses, do Canal Rural. Minha pergunta vai para o ministro e para a CCR. Eu queria que outros ficassem a montar também para responder sobre o estudo de viabilidade do governo, se ele calculou a questão do frete para o escoamento da safra, já que muitos produtores lá reclamam que, para exportar para Paranaguá, por Paranaguá, por exemplo, eles já pagam um custo alto, que é de mais ou menos R$ 15,00 lá no Paraná. Mas eles esperavam algo, talvez, em torno de R$ 3,00. O deságio seria muito maior. Eu queria também saber se o ministro está satisfeito com esse deságio de hoje. Olha, eu estou muito satisfeito. Inclusive, vou ver se jogo no bicho com o número 52, porque é o número da sorte. É o número da inteligência. Geralmente, quem bida 52% aqui tem levado os três últimos leilões. Então, esse é um número muito importante. É claro que o governo está satisfeito, porque nós atingimos um dos nossos objetivos importantes, que é da modicidade tarifária. E, por outro lado, foi a duplicação de um trecho extenso, de, na verdade, 806 quilômetros, previsto de duplicação, do total de 847. Então, praticamente, toda a estrada da BR-163 será duplicada. E essa rodovia, é importante ressaltar o fato que 60% do tráfego dela é tráfego de caminhões, tráfego pesado. de 7 mil veículos médio diário, ela tem mais de 4.500 veículos que são caminhões, mostrando que ela é importante para levar a safra rapidamente a custos menores. Nós fizemos aqui uma projeção para você sair pela rodovia 153, se eu estiver errado, Daniel, que me corrija, essa projeção feita aqui. O caminhão de seis eixos pagaria R$ 250,05 para chegar ao povo de Paranaguá. Portanto, é bastante acessível para essa rota da saída da soja. Foi um número aqui que a nossa equipe calculou com deságio de 50%. R$ 255,00 nas nove praças de pedágio. Isso saiu de Sinop, do Mato Grosso e Paranaguá, pegando toda ela, pegando, inclusive, a 163 de Mato Grosso, que, no caso, já foi licitada para a OTP. Até o Porto de Paranaguá? Até o Porto de Paranaguá. R$ 255,00. Com base no deságio que foi dado na 163 e na deságio de 163 Mato Grosso e 163 Mato Grosso do Sul. É isso? Pois é. Então, nós estamos muito satisfeitos com os resultados obtidos nos leilões até agora. e acredito que vamos ter mais um leilão ainda na próxima semana, dia 27, na 040. Também a nossa expectativa é bem otimista. Por favor, do microfone. Qual a próxima? Oi, Roberta Velasboza, da Reuters. Ministro, esse deságio foi o maior de todos os leilões até agora, mas a gente teve duas ofertas com deságio bem baixo, que foram das duas empresas que já ganharam. Eu queria saber, então, se para os próximos leilões, como é que está o cenário para ter menos competitividade, umas ofertas com tarifas mais altas? É, aí cada empresa faz a sua avaliação. Eu não tenho dúvida que a 040 tem uma grande atratividade. A minha expectativa é que nós tenhamos um número muito bom de empresas, como nós tivemos até aqui agora, e também um deságio elevado. Ela atravessa de Juiz de Fora até Brasília, uma região que tem um tráfego em termos de volume médio diário anualizado muito elevado. Não tem tantos caminhões como a Mato Grosso do Sul, não tem tantos caminhões, mas tem um volume muito grande de carros-passeio, de veículos que se deslocam de Juiz do Rio de Janeiro. A Brasília poderá ser um canal de exportação para os portos do Rio de Janeiro. Portanto, eu não tenho nenhuma dúvida que é um trecho de grande atratividade que nós vamos estar leiluando aqui no dia 27. Oi, ministra Tatiana Freitas, da Folha de São Paulo. Eu queria só, para evitar confusões, confirmar o seguinte. Esse frete que o senhor está se referindo de R$ 255,00 é por tonelada, isso? Não, para o veículo. Mas eu vou pedir aqui a Daniel Sigman, que é secretário do Ministério, que fez essa projeção, que ele possa explicar aqui qualquer dúvida que tenha a respeito. Obrigada. E aí? Daniel. Essa projeção, considerando as duas concessões que foram feitas agora no PIL, que é a BR-163 Mato Grosso, BR-163 Mato Grosso do Sul, e o caminho até a Porto de Paranaguá, passando pelas estradas que são estaduais. Levante, por favor, Daniel. Estão pedindo. Então, essa projeção é feita considerando as duas BR-163, que foram licitadas agora no PIL, mais as rodovias do Paraná, que algumas delas são estaduais, e tem uma cobrança de pedágio pelo governo do estado do Paraná. Então, a gente fez umas simulações antes do leilão, porque a gente não tinha resultado, foi fazendo várias premissas, com 50%, que é muito próximo de 52%, sairia um total de 786 por um caminhão de seis eixos. Então, para circular toda essa extensão, que é uma extensão que vai dar a 2.439 quilômetros, quer dizer, é uma extensão muito expressiva, esse é o custo do pedágio. O que é o 255, o carro comum? Não, é o trecho do Mato Grosso. É o caminhão. É o caminhão no trecho do Mato Grosso do Sul. Ah, só no Mato Grosso? Só no Mato Grosso. Todo trecho é 775. 255. Somando... 786? É, sim. Você tem que somar o trecho do Mato Grosso, que é 146, porque o pedágio que já deu no leilão, há dois leilões passados, mais 255 no Mato Grosso do Sul, mais 384 no Paraná. Isso, para um caminhão de seis eixos, porque a cobrança de pedágio depende do número de eixos, tem diferentes tipos de caminhões, mas a gente fez esse cálculo com seis eixos. O que significa esse valor? Total, comparativamente a outros meios de transporte, o custo, isso tem alguma avaliação? Aqui não tem a comparação nem com o frete, mas aqui a grande questão é que você passa a ter uma rodovia toda duplicada no Mato Grosso e no Mato Grosso do Sul, quer dizer, tem uma outra qualidade, uma outra característica, e, obviamente, tem um custo envolvido nisso, mas é um custo que, comparado com o valor do frete, é um custo não tão expressivo. Hoje, eles só pagaria o valor das rodovias estaduais, dos 385. Hoje, ele já paga o 385. Então, aqui, quase como se fosse o outro valor semelhante, mas para ter uma rodovia toda duplicada. Por favor, no microfone, para a gente registrar. Desculpa, você é de onde? Eu sou assessora do deputado Wellington. Só para tirar uma dúvida, o trecho no Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, vai de novo o mundo até Sinop? Essa conta? A conta vai desde o início, que começa em Sinop, desde o início de onde você tem a primeira praça de pedágio. Aproveitando que o ministro está aqui, o ministro Darlan, sou do G1, o TC1 ontem fez uma série de exigências com relação a ferrovias. O senhor estava trabalhando com a ideia de tentar realizar o primeiro leilão no primeiro trimestre. Muda alguma coisa em função dessas exigências colocadas ontem? Olha, ontem, quando o TC1 fez o voto e o acordo, já foi no final do dia, nós não nos detivemos para fazer a análise ainda sobre o que foi decidido. Vamos analisar e, da forma mais prudente, correta, ouvindo o mercado, nós tomaremos decisões daqui para o diante. Ok, pessoal? Eu queria saber mais um pouco sobre os leilões de ferrovia, já que foi perguntado. Existe essa expectativa para esse primeiro leilão de ferrovia, mas eu queria perguntar para o ministro se tem mais, na agenda de concessões, mais leilões de ferrovia ainda para 2014, além desse primeiro. O governo está imbuído de dotar o Brasil de uma logística moderna e, para isso, nós estamos fazendo um programa de concessões de rodovias, no caso, o Ministério do Transporte, e de ferrovias. O programa de rodovias está avançando muito bem, os senhores estão aí com os resultados, nós temos mais uma rodovia esse ano, provavelmente vamos chegar com mais de 65% do programa realizado, fechando a 0,40, que eu acredito no sucesso, do leilão da 0,40. Vamos ter, em termos de extensão, 4.248 quilômetros concedido, com a duplicação de 2.840 quilômetros nessas cinco rodovias que fecham o ciclo de 2013. E nós vamos continuar também em rodovias em 2014. Nós não fechamos, temos ainda as outras rodovias que estavam inicialmente no programa do Pio, e aquilo, ao 5.3 está determinado, que faremos também por concessão. E estamos procurando também a fórmula de viabilizar demais rodovias e outras que possam despertar interesse do mercado e que tenham necessidade de duplicação e que tenham um volume de tráfego que justifique e que dê atratividade para o mercado. Porque o importante é fazer um certame como esse que nós fizemos hoje aqui, onde você tem um desávio de 52%, derrubando qualquer outra tese de CAPEX, tese de que poderia estar com uma tarifa elevada, e chegamos à modicidade tarifária. Na ferrovia, nós estamos procurando o mesmo êxito. E vamos ir com muita prudência e segurança para fazer a licitação do primeiro trecho. Então, vamos analisar o que é que o tribunal acordou ontem, e, a partir daí, nós estaremos procurando viabilizar todo o programa, inteiramente. Estamos até procurando adicionar novos trechos ferroviários. Mas a modelagem já foi aprovada pelo TCU. Tem algumas ressalvas com relação à CAPEX, e nós vamos verificar o que está existindo. Agora, a modelagem, o modelo, ele já foi aprovado pelo Tribunal de Conunião, e isso é muito importante. Ok, pessoal. Ulisses, Canal Rural, novamente. Qual a estimativa de tráfego de caminhões em um determinado período? Eu não sei como é que vocês vão calcular isso, se é anual, se é por safra. Para nós, interessa safra anual. E o volume total de carros. Vocês têm isso nesse trecho que foi leluado hoje? O trecho que foi leluado hoje, o tráfego médio por dia é de 10 mil, desculpe, 7 mil, 089 veículos dias. Isso dá um tráfego equivalente de 16.136. O que é o tráfego equivalente? É quando você multiplica o número de eixos dos caminhões que correspondem aos números de um carro padrão. Então, você vai para um tráfego equivalente de 16.136. Acho que esse foi um ponto que deve ter causado atratividade. Então, desses 7 mil veículos, 60% deles, 60%, mais de 4.200 veículos são caminhões. Um crescimento de safra elevado, como o Brasil está batendo a cada ano, o recorde é crescendo aproximadamente 10% da sua safra anualmente. Principalmente no centro-oeste do Brasil. Para encerrar, pessoal. Ministro, Rui Gonçalves, Globo News. Ministro, a ministra da Casa Civil, Gleisi Hoffman, levantou a possibilidade do governo desistir de conceder três lotes no ano que vem. A 262, a 116 e a 101. Existe essa possibilidade desses lotes não irem a leilão no ano que vem? Nós já trabalhamos com a possibilidade, primeiro, da 153, que já foi anunciado. Nós reduzimos o trecho para ficar mais atrativo. O restante será feito como obra pública. E vamos tentar ainda manter de pé os três trechos. Em último caso, não havendo atratividade, porque não adianta você fazer leilão, que não tenha sucesso, que não tenha atratividade, participação do setor privado. Isso nós estamos dialogando permanentemente com o setor privado. E chegando à conclusão que há atratividade, ou temos uma fórmula que podemos levar ao mercado, nós iremos adotar. Nós não desistimos, pelo menos por enquanto, dessas rodovias. A última para encerrar, então, por favor. Leonardo Meira, da TV NBR, da Voz do Brasil. Com relação ao deságio que foi alcançado hoje, poderiam falar quanto ficou a menor e a maior tarifa de pedágio no trecho? E eu também queria saber, desses 806 quilômetros que vão ser duplicados, a totalidade desses quilômetros vai ser duplicada pela concessionária, ou vai ter alguma contrapartida do DENIT também? Vamos lá. Então, primeiro, o pedágio. O pedágio na Praça 1 é R$ 3,20. Depois, ele vai na Praça 9, R$ 3,60. E termina com o pedágio na Praça 8 maior, que seria com R$ 4,80. Tendo valores intermediários. A Praça 5 tem R$ 4,90. Então, tem R$ 0,10 aqui, essa praça a mais. A duplicação são de 806 quilômetros. Agora, o importante destacar que, nesse programa, há algo que precisa ser alertado. Nós estamos fazendo concessões para duplicação em cinco anos. Isso é realmente uma novidade. Então, o investimento, o CAPEC, será muito elevado. Metade do investimento de uma concessão de 30 anos será realizado em cinco anos para duplicação de 806 quilômetros, no total de 847 da roda-via. Eu comentei, são, em média, 200 quilômetros por ano de obra a serem duplicadas. Então, é um negócio bastante significativo. Eu não me lembro em nenhuma rodovia aqui no Brasil que teve 200 quilômetros de duplicação em apenas um ano. Pelo menos, eu não conheço. Obrigado, pessoal. Obrigado a vocês. Dia 27, novamente, aqui. Dia 27. Você tem ceia? Vocês vão preparar uma ceia? Não, você tem ceia. Você acompanhou ao vivo da Bolsa de Valores de São Paulo a entrevista coletiva sobre o leilão do trecho de Mato Grosso do Sul da BR-163. Seis empresas e grupos apresentaram proposta para a concessão da rodovia e a Companhia de Participações em Concessões venceu a licitação ao apresentar menor valor de pedágio, R$ 4,38 para cada 100 quilômetros. Estão previstos nove pontos de pedágio na rodovia. O concessionário vai ficar responsável pela administração dos 847 quilômetros da BR-163, onde terão que ser feitas obras de duplicação, recuperação, manutenção e implantação de melhorias. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.